Aqui em Três Lagoas, a gente já procura para solicitar a primeira via da carteira de identidade RG é grande. Por mês, gente, o núcleo atende cerca de 600 pessoas. Veja na reportagem que eu preparei para vocês. A obtenção da carteira de identidade RG emitida pelo Instituto de Identificação da Coordenadoria Geral de Perícia Sejuspe de Mato Grosso do Sul em Três Lagoas deve ser solicitada no prédio do Herpe, na Avenida Capitão Olinto Massini, no bairro Jardim Primaveril. A chefe do núcleo regional de identificação, Cristiane Rocha, explica como funciona para solicitar o documento. Então, funciona assim. A pessoa precisa agendar no site, ela vai escolher uma data e o horário que ela possa vir para fazer o atendimento de RG. No final desse agendamento, ela recebe no e-mail o protocolo que vai estar listado todos os documentos que ela precisa trazer no dia e horário que ela escolheu no site. A repartição funciona nos cinco dias úteis da semana e conforme a chefe do núcleo, somente mediante agendamento. Existem algumas exceções quando a pessoa não tem acesso e conhecimento para agendar pelo site. O atendimento do posto de identificação, ele funciona das oito da manhã às dezessete horas, de segunda a sexta-feira, mas os atendimentos de agendamento é pelo horário que a pessoa escolheu no site. Então, ela não pode se atrasar porque senão ela perde o agendamento. Por dia, 30 pessoas são atendidas no núcleo de identificação de Três Lagoas. O governo do estado tem previsão de contratar mais um profissional para dar conta da demanda. Atualmente, apenas dois funcionários atendem os moradores de Três Lagoas e de toda a região. A gente não atende só aqui, a gente atende também a cidade de Água Clara e Selvíria, além da região, que acaba vindo a população aqui do estado de São Paulo, que tem documento no estado e acaba procurando a gente para poder fazer atualizações. Além da solicitação da primeira e segunda via, Cristiana explica em quais outras situações é preciso alterar o registro. Normalmente, quando a pessoa vai buscar algum tipo de financiamento ou entrar na faculdade e tem uma distância temporal do primeiro documento que ela fez. Então, se diz no direito comercial que a cada 10 anos a pessoa deveria atualizar o seu RG. Então, mais nesses casos que a pessoa vem buscar, ou também quando a pessoa casa e aí muda o nome, ela também vem buscar essa segunda via do RG. A aposentada Elizabeth Alves dos Santos foi uma que esteve no núcleo de identificação solicitando informações para conseguir a segunda via do documento. Ela perdeu todos os seus documentos e agora necessita com urgência da segunda via. Urgente, porque eu sou aposentada, senão vai cancelar minha aposentadoria. Para tirar a primeira via do registro, é de graça em Mato Grosso do Sul. Entretanto, para solicitar a segunda via... RG. 189. Eu acho muito caro, um absurdo, porque a gente tudo paga, né? O Estado de São Paulo, você vai tirar, é de graça. E aqui RG. 189,90. E além disso, se você esquece uma Xerox, eles mandam você sair daqui lá para o centro para tirar uma Xerox. Agora você paga RG. 189 e eles não podem nem tirar uma Xerox para a gente. Eu acho que isso é um pouco absurdo, né? Assim como o tapeceiro Josias Moretti, Catiana dos Santos, que recebe o benefício Auxílio Brasil, também teve que solicitar a segunda via, pois a agência bancária não aceitou o documento antigo. Ela também teve que desembolsar RG. 189 reais. Eu vim para receber a minha identidade, que eu tinha feito dia 3 do mês passado. Não, desse mês. E era para mim receber ela dia 18. Aí dia 18 eu vim e eles adiaram para o dia 25. Dentro de um mês você conseguiu tirar ela? Isso, antes dos 30 dias. Alguns moradores de Três Lagoas acabam optando por solicitar a segunda via em Andradina, no Estado de São Paulo, pois além de ser um processo mais rápido de ser feito no poupa-tempo da cidade vizinha, ainda pagam 52 reais, bem menos que em Três Lagoas. Então aqui no Mato Grosso do Sul a primeira via é gratuita e na segunda via o valor é 189,60 reais e aí é o valor referente a quatro fermes. Então a cada mês a sal fermes muda e aí esse valor pode aumentar. Mato Grosso do Sul está entre os estados que ainda não emitem o novo RG. O governo federal deu aos estados que ainda não fazem esta emissão o prazo até novembro. Há previsão de no Mato Grosso do Sul estar implantado o ERG a partir de agosto, no máximo setembro. Desse ano ainda? Isso, desse ano.